Oi, gente! Hoje o vídeo é muito especial porque eu convenci este homem lindo, maravilhoso, meu marido, a participar de um vídeo. E o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer a tag do ele ou ela. Oi, eu sou a Flávia e esse é o Noivo Ansiosa. Como que é essa tag? Não, não vamos explicar, vamos fazer então. A gente tem algumas perguntas e a gente fala quem foi eu ou ela, né? É isso. Você, sou eu e... É eu ou você. A gente vai fazer e aí vocês vão entender e vai dar pra conhecer um pouquinho aqui do casal. É isso aí. Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Um, dois, três, já! Ah, não, é fui eu mesmo, tá vendo? É que eu sou uma pessoa apaixonante. É, eu me apaixonei muito rápido. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, inclusive, e eu conheci ela e, pô, foi uma coisa incrível. Foi muito rápido mesmo, eu já fiquei muito apaixonado. E ela mesmo percebeu, né? Mas eu me apaixonei rápido também. A gente estava, depois que a gente se conheceu, a gente começou a namorar em quatro dias. É, eu fiquei doido, eu não parava de pensar nela. Em todos os momentos eu pensava nela. Foi uma semana bem intensa. Ah, que bonitinho! Quem é mais carinhoso? Já! Sou eu, né? Até ela sabe que eu sou mais carinhoso, né? O Ivan é mais carinhoso, gente. O Ivan é o lado amorzinho dessa relação. Mas não tem nem o que ficar explicando. Quem é mais ciumento? Três, já! Essa é fácil também pra gente. Eu nem sou, nem sou mais tão ciumenta, mas no começo eu era muito ciumenta. Nossa, muito ciumenta. Daquele tipo que verifica celular. Que quer senha do Facebook, essas coisas todas. Era horrível, gente. Era chato. Depois eu amadureci, fiquei uma mulher segura. Quem é mais desorganizado? Sim! Ó, eu não tô nem falando que eu sou organizado, mas assim, eu sou desorganizado também. Mas quem é mais organizado, ela totalmente. Não tenho comentários. Quem é mais vaidoso? 1, 2, 3 e... Já! Sou eu. É, sou eu. A gente tem uma sintonia muito boa. A gente sabe quem é, quem é, quem é quem, né? Eu tô, vocês viram que eu tô assumindo os meus erros aqui, né? A desorganizada, a ciumenta... Ai, tudo que tem de bom fica pra você. O carinhoso. Quem cozinha melhor? 1, 2, 3, já! Já! Eu acho que acertei, né? É, eu não cozinho. É, porque ela não cozinha, na verdade. Eu não cozinho mesmo, eu não cozinho nada. E assim, a Flávia, ela tem, ela sabe fazer só uma coisa, brigadeiro. E é o pior brigadeiro do mundo. É verdade. E assim, por isso que é tão bom, eu adoro aquele brigadeiro que ela faz, que é muito ruim o brigadeiro dela. Quem demora mais para se arrumar? Quer dizer? Já. Ah, não, Flávia, por favor. Não, porque eu demoro pra me arrumar. Só que assim, quando eu falo, tenho 30 minutos pra me arrumar, eu me arrumo rápido. O Ivan não. Ele demora sempre X tempo lá pra se arrumar e ele sempre engole. Eu sempre levo 20 minutos pra me arrumar, mais ou menos. Ela vai mais rápido quando ela tá muito atrasada. Porque ela vive atrasada também. Se tiver quem tá atrasada aí, já deu errado. Pergunta, vamos pra próxima. Quem chora mais? 1, 2, 3, já. Sou eu, né? Eu choro quando quer filme. O Ivan chorou, o Ivan chora em todos os filmes. Em comercial eu choro às vezes. Quem é mais preguiçoso? Já. Que sintonia de casal, né? Quem é mais sonhador? 1, 2, 3, já. E olha que eu sou sonhadora, hein? Eu sou sonhadora também, mas eu acho que por ser desenhista, ilustrador, trabalhar com isso aí, acho que eu sonho mais, né? Quem come mais? 3, já. Você come mais? Eu acho. A questão não é a quantidade, ele é maior que eu. Mas eu como bastante. Eu acho que eu... Eu como o dia inteiro. O Ivan tem os horários dele pra comer e tal. Mas de verdade, deu zero a churrascaria. Deu zero. Ah, mas não é... O dia de japonês deu zero. O dia de japonês, o cara fala... Pô, corta o atu inteiro lá, leva pra mesa. Quem ama mais? Quem ama mais? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Ah, que bonitinho! É, eu acho que os dois, porque amor é muito forte, né? Amor é uma coisa que... Não tem que amar mais, amar menos. Quem é mais amigo dos outros? Já. Eu tenho mais amigos. Embora todos os meus amigos gostem mais do Ivan. Quem é o mais engraçado? Já. Sou eu. Eu sou muito engraçada, como vocês podem ver. Eu era bem palhaço quando eu estudava mais novo, mas eu fiquei mais fero depois que eu envelheci. Quem demora mais no banho? Sim. Só. Além de demorar mais, eu tomo vários banhos, se for possível. Tá falando que eu não tomo banho? Não, mas eu tomo vários. Tomo vários. O Ivan rola muito no chuveiro. É isso. Eu gosto de tomar vários, Alisa. Quando eu tô num lugar de praia, eu tomo uns três banhos. É bem legal. Quem é o mais estressado? Ai, que difícil essa. A gente vai acertar de novo. Um, dois, três e... Eu sou a senhorita estresse. Eu sou muito ansiosa, de verdade. E eu sou muito estressada também. Eu estresso fácil, mas relaxo, assim. Eu sou bem estressadinha. Quem é mais responsável? Um, dois, três e já. Ah, Flávia, por favor, Flávia. Como assim? Responsabilidade? Você esquece de compromisso às vezes. Eu tenho tudo agendado no celular. Entrega às vezes coisas atrasadas. Gente, tá rolando uma difamação aqui. Eu acho que eu sou mais responsável que o Ivan. Eu acho. Ah, eu não acho. Às vezes você pega o negócio e fala que vai entregar no dia, você entrega dois dias depois. Quem canta melhor? Putz. Um, dois, três e já. Ah, claro que sou eu, né? Eu sou um cantor. Não, eu sou um cantor incrível. Ah, o Ivan gosta de ir no karaoke e cantar Kelly Key. É verdade. Eu não gosto de cantar no karaoke, mas nenhum dos dois. Essa que é a verdade. E quem fala mais ao telefone? Já. Eu acho que é ela. Apenas é que a gente não fala muito do telefone. Não, mas eu falo mais. Eu ligo pra minha mãe. Porque a gente mora muito perto da casa dos pais do Ivan, então ele liga menos pra família dele. É, normalmente eu vou lá. Aí, assim... Ah, e toda vez que acontece uma coisa legal, que eu tenho alguma reunião, que alguma coisa dá certo, eu te ligo. Você não faz isso? Eu não faço. Quem dorme mais? Dorme mais... Dois, três e já. Certo isso aqui. O Ivan não dorme, gente. O Ivan é um robô. Tipo, ele vai dormir super tarde e acordar super sede. Eu gostaria de dormir menos ainda, mas não cheguei nesse ponto. Quem é mais atrapalhado? Um, dois, três e já. Acho que é ela. Eu sou meio atrapalhada, é verdade. Coisa que eu atrapalhei pra subir a plaquinha, mas eu acho que ela é mais atrapalhada que ela. Quem é mais esquecido? Já. É, a gente tá falando isso aí, mas por exemplo... Eu nunca lembro as nossas datas. Eu nunca lembro as nossas datas. Tudo bem, mas eu tinha que trazer o teclado... Eu tinha que trazer o Mac Mini pra cá. Eu trouxe o Mac Mini, trouxe o mouse e esqueci o teclado. É assim... Já teve situações de eu falar, Ivan, não esquece de levar tal coisa. E ele... Bem assim, só esqueceria se eu fosse idiota. Eu falei desse jeito mesmo e eu esqueci. Quem é mais competitivo? Um, dois, três e... Você nem esperou. Eu não esperei. Eu estranhei um, dois, três. Eu sou leonina, eu sou extremamente competitiva. E é muito difícil hoje trabalhar só com blogs, porque eu não tenho com quem competir, então eu fico competindo com o Ivan em casa. É, eu nunca ligo chegar em segundo. E a última, quem é mais bonito? Um, dois, três e... Claro que é ela, né? Não tem nem como falar. Ela é linda. Falou uma timidez aqui. É isso, acabamos. Acho que a gente acertou. As importantes a gente acertou, né? É, pô, a gente se conhece muito bem, né? A gente se conhece muito bem. O Ivan me conhece melhor, na verdade. Sério? Por quê? A gente fez uma brincadeira parecida no nosso chá de cozinha há muito tempo. Ele acertou tudo, assim. Mas a gente se conhece muito bem. Gostei, gostou? É, foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado do convidado da vez, marido. O Ivan, a gente também tá lá no canal do Eu Te Amo Hoje, com vídeos nossos, né? Se inscrevam, vai tá aqui embaixo. Na verdade, aqui em cima. Pra poder aparecer aqui, ó. Ou, sei lá, procurem aqui, se inscrevam lá no canal do Eu Te Amo Hoje. Aproveitem pra chamar o marido, ou a namorada, a noiva, enfim. Façam a tag vocês também em casa, do... Ele e ela. Ou ela e ela. Ou ele e ele. Enfim. E comentem aqui, até o próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau.